Hoje em dia, em razão da vida corrida que temos, acabamos cultivando hábitos que nos levam ao consumo de alimentos preparados rapidamente. Grande parte desses alimentos possuem um alto teor de gordura, o que pode contribuir para o surgimento de diversos problemas de saúde. Entre eles, o aumento do colesterol. O colesterol alto pode limitar o fluxo de sangue, aumentando o risco de ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral. O colesterol está associado ao estilo de vida, como uma alimentação, o tabagismo, o sedentarismo, são alguns dos fatores que desencandeiam o colesterol ruim, o alto índice de colesterol. Além de uma boa alimentação, adotar hábitos saudáveis como a prática de exercícios físicos podem ajudar a diminuir o nível de colesterol ruim no sangue. Uma alimentação balanceada, ricas em fibras, como eu já havia falado anteriormente, associada à prática de exercícios físicos, que é muito importante. Se a pessoa for fumante ou ingere muita bebida alcoólica, esses níveis devem ser diminuídos, certo? E associar com uma atividade física, alimentação regrada, que consegue baixar esses níveis. Por mais deliciosos que sejam alguns alimentos, como o pastel, batatas fritas e pizzas, para que não haja aumento do colesterol, nós devemos excluir alguns alimentos da nossa lista. Sabemos que a fritura é o principal causador do colesterol alto. Bom, os principais alimentos que causam o alto índice de colesterol alto são os fast foods, hambúrgueres, pizzas, batata frita, são esses tipos de alimentos que pioram.